Investiga um caso de estupro envolvendo o motorista de aplicativo. A vítima é uma jovem de 20 anos que diz que solicitou uma corrida após sair de uma casa noturna. Foi quando aconteceu o abuso. O estupro teria ocorrido depois que a jovem saiu desta casa noturna em Rio Preto, onde ela comemorou o aniversário de 20 anos. Assim que a festa terminou, a vítima foi para a casa de uma amiga. De lá, ela entrou no aplicativo e pediu uma corrida para voltar para casa. De acordo com a polícia, o motorista mudou o trajeto e parou em um local afastado. Em seguida, pulou para o banco traseiro, arrancou as roupas da jovem e a forçou a manter relações sexuais com ele. A vítima foi atendida no hospital de base de Rio Preto. Ela passou as informações sobre o condutor para a polícia militar, que localizou o homem e o veículo. Depois de chegar em casa, ela solicitou o SAMU, Serviço de Emergência, e foi para o hospital. E lá, então, após ser atendida e medicada, ela acionou a polícia militar e nos passou todos esses dados. A partir de então, desencadeamos todas as providências no sentido de localizar o indivíduo e buscar realizar a prisão dele. O suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes, mas foi solto depois de prestar depoimento. De acordo com o capitão, o motorista já tinha passagens na polícia pelo mesmo tipo de crime. Consta registro de ocorrência de violência, inclusive contra a menor. Ele é oriundo de outro estado, o estado da Bahia. Nosso receio é de que nós não consigamos fazer com que ele responda pelo ato cometido. Olha só, em nota, o aplicativo informou que o motorista foi temporariamente desativado da plataforma assim que a denúncia foi feita e que repudia qualquer tipo de comportamento abusivo contra mulheres e acredita na importância de combater, coibir e denunciar casos de assédio e violência. O motorista de aplicativo de transporte individual de passageiros foi preso hoje em Indaiatuba, acusado de estupro, uma das vítimas, uma passageira menor de idade. A gente volta a falar ao vivo com a Fernanda Marion, que tem mais detalhes dessa história. Fernanda, um caso polêmico, afinal de contas, os aplicativos caíram no gosto popular e muita gente tem confiado nesse serviço, né, Fernanda? Pois é, Salomão, é bastante complicado, né? O nome desse estuprador é Luiz Eduardo Pereira, de 35 anos. Ele foi preso no primeiro dia de trabalho dele como manobrista em um condomínio aí de escritórios em Indaiatuba. Ele também já foi reconhecido como estuprador de uma adolescente de 14 anos. A polícia já estava investigando, esse caso aconteceu em janeiro, né? E na época, o Luiz Eduardo, ele trabalhava como motorista do aplicativo Uber. A vítima era passageira, ele pediu para que ela sentasse no banco da frente. Quando ele viu que dava para agir, ele beijou essa garota e também abusou sexualmente dessa menor de idade. Ela chegou assustada em casa, contou para a mãe e daí as duas juntas registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher de Indaiatuba. A polícia começou a rastrear a placa do carro que era usado, então, pelo Luiz Eduardo e conseguiu chegar ao nome dele. E com essa identificação, os investigadores descobriram que ele já tinha sido condenado a seis anos de prisão por estuprar aí uma mulher de 23 anos em Sorocaba em 2016. Além disso, a polícia também descobriu que ele já tinha ficado preso de 2012 a 2016 também por estuprar uma garota aí de 18 anos na cidade de Itu. Agora ele está preso, vai cumprir a pena dele de seis anos, também vai ser responsabilizado pelo estupro de vulnerável do adolescente de 14 anos de Indaiatuba. E com esse histórico, o Salomão, ele não pode mesmo ficar nas ruas. É, aliás, precisa descobrir quem é que teve a ideia, né? Foi o gênio de colocar esse sujeito na rua para conviver com a sociedade. Está na cara que ele não pode conviver em sociedade, porque age sempre às margens da lei, né? E um dos crimes piores que possa existir, que é o abuso sexual. Obrigado, Fernanda Marião, falando ao vivo com a gente no Banho de Cidade. Uma câmera de segurança gravou o momento em que um motorista de aplicativo atropelou um passageiro após uma discussão em Curitiba. A vítima está internada em estado grave. O vídeo mostra que o passageiro dá um chute no veículo. Em seguida, o motorista acelera, retorna em alta velocidade e atropela Jean Ricardo Cavalli. Segundo a mulher da vítima, eles voltavam de um show e o marido, que estava embriagado, vomitou dentro do carro. O motorista cobrou uma taxa extra pela limpeza e os dois discutiram. Chegando na frente de casa, ele deixou o meu marido descer do carro. E quando o meu marido desceu do carro, ele arrancou o carro comigo dentro, até outra quadra. Meu marido ficou preocupado, foi correndo atrás e conseguiu alcançar enquanto estava descendo do carro. Jean teve traumatismo craniano e está internado em estado grave. O motorista Rafael Antonicomi da Silva afirma que o atropelamento foi acidental e vai responder em liberdade. Ele foi descredenciado pelo aplicativo de transporte.